Com você bela, seu sorriso ilumina a tela Quando você passa, todo mundo se encampar Clara Belinelli, minha musa encantada Clara Belinelli, me leva pelo caminho Do amor sem fim, assim, sozinho Clara Belinelli, meu coração é seu Você é a razão do meu eterno viver Com você bela, seu sorriso ilumina a tela Quando você passa, todo mundo se encampar Clara Belinelli, minha musa encantada Clara Belinelli, me leva pelo caminho Do amor sem fim, assim, sozinho Clara Belinelli, meu coração é seu Você é a razão do meu eterno viver Oh, oh